Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lange e sejam bem-vindos ao sétimo episódio de Donkey Kong Country 2 para a Super Nintendo. E vamos agora para a terceira fase do quinto mundo, Gustav Glade. Atenção, logo no começo da fase, em vez de irem para frente, deem meia volta e vão para trás, porque aqui vai ter uma coisinha para a gente pegar. Notavelmente é o nosso companheiro Cobra. Ele vai ser muito útil na primeira parte da fase. Mas o grande dificultador dessa fase é o seguinte, é o vento. De vez em quando começa a soprar um vento que pode ou fazer a gente pular mais longe ou fazer a gente pular mais curto, dependendo se o vento estiver a favor ou contra a gente. Isso realmente pode ser um complicador, porque às vezes a gente está fazendo um pulo que pode depender do qual pode depender nossa vida, ou seja, um pulo de uma plataforma para outra e às vezes vem o vento e atrapalha nossos planos, porque o vento meio que de vez em quando aparece de maneira surpresa, ele não avisa quando vai aparecer o vento. Então, vocês têm que realmente estar preparados sempre para o que der e vier. Aqui, essa parte aqui também. Lá vem o vento? É, vem o vento. O vento aparece em partes pré-determinadas da fase, mas mesmo assim, o jogador não tem como ele saber isso com antecedência, porque não tem nenhum aviso. Essa parte aqui é interessante. O jogo diz que a gente tem que usar o botão A para fazer o super pulo. Só que eu acho que não é muito recomendável, porque quando a gente está carregando o super pulo, o vento nos joga para trás. Isso pode nos atrapalhar. Então, eu acho que é mais fácil vocês chegarem até o outro lado fazendo um pulo normal mesmo, assim, ó. Aqui em cima vocês vão ter o bônus de vocês. Yes. Essa parte aqui tem dois bônus, salve engana. Aqui é mais fácil. Só vocês fazerem isso aqui que eu fiz para atravessar mais facilmente, porque o vento está a nosso favor nessa fase aí. Aí vocês atravessam isso aqui e pegam um balão azul. Beleza. Aqui, eu vou até trocar de Kong, vou usar o Didi dessa vez, porque mais para frente na fase eu vou ter que usar a Dixie com o seu cabelo giratório para poder eu pegar a moeda Dekar. A moeda Irokoin, também conhecida como Irokoin. Caramba, peraí. Deixa eu fazer um negócio bem aqui. Venha, venha. Beleza. Aí, levem a bola de canhão. Opa. Esperem o vento ficar a favor de vocês. Não, o vento só parou. Ele não ficou a favor, mas tudo bem. Serve assim também. Agora vamos pegar as estrelitas. Infelizmente, o vento ficou paradinho agora, porque senão isso ia ficar muito mais difícil do que já está. Pronto, tudo. Vamos aqui com muita calma. Perseverança. Consegui? Aí, eu consegui. Pronto, acho que agora que vai ser a parte que eu vou pegar a Irokoin. É por esse motivo que eu estou guardando a Dixie para esse momento. Vai, vento. Eu tenho que esperar o vento ficar no sentido correto para poder pular. Eu não vou pegar aquela banana conha, porque ela está muito arriscada. Na verdade, eu deveria pegar ela a partir daqui, né? Desse lado, mas mesmo assim, acho que não vale a pena o risco. Uh, vamos lá. Essa fase aqui realmente tem um nível de dificuldade um pouco mais alto do que as demais fases. Ah, é bem aqui. Eu tenho que usar a Dixie aqui. Usem o cabelo, o giratório dela para fazer isso bem aqui que eu estou fazendo. Aí, pegar a Irokoin de maneira mais fácil. Ah, eu queria pegar isso aqui, se fosse possível. Consegui. Risquei, mas eu consegui. Aí, eu vou esperar o vento parar. Para evitar maiores riscos desnecessários. De novo. Vamos aqui pegar a vida extra. Pronto. A fase foi tensa, mas foi possível. E agora, vamos salvar o jogo. Temos aqui na... A escolinha da Rinkly Kong. A gente pode salvar o jogo gratuitamente. Pelo menos a primeira vez. Estamos agora com 62% do jogo completo. Isso é bom, certo? E vamos sair daqui. E agora, a próxima fase é a terceira e última fase com a temática da colmeia. Que é o Parrot Show de Panic. Essa fase aqui é bem atípica, porque vai aparecer um Skolks diferenciado. Primeiramente, logo no começo, você deve descer lentamente com a Dixie. Porque bem aqui para a esquerda vai ter a Irokoin. Também seria possível chegar aqui com o Diddy, se vocês usassem o ataque giratório no meio do ar. Mas eu acho que é mais difícil fazer isso com ele. Mas com a Dixie é bem mais simples. Ó, temos aqui um Skolks que ele não consegue voar. Ele apenas flutua. Então, é um Skolks azul que é mais limitado do que o Skolks verde. Aí pronto. Peguem essa caixinha bem aqui para pegar uma passagem secreta. Para vocês pularem uma certa seção da fase. Só que isso aqui não vai levar vocês até o final da fase. Só vai fazer vocês pularem uma parte da fase que não é tão importante assim. Pegar a letra K. Beleza. Agora desçam aqui com muito cuidado. Matem os cachorros. Continuem descendo. Ó, se vocês apertarem para baixo no direcional, vocês podem acelerar a descida do Skolks azul. Isso vai ser útil nessa parte bem aqui, que vocês têm que descer aqui com muito cuidado e pegar essa caverninha aqui. Vocês perceberam, assim que a área ficou aberta, eu segurei para cima do direcional para que ele descesse mais lentamente e permitisse que eu fosse para a esquerda e chegasse naquela cavidade especial. Ou seja, o Skolks tem três velocidades. A velocidade normal, a velocidade lenta e a velocidade rápida. Dependendo se vocês estiverem segurando o direcional para cima, para baixo ou sem direcional, para cima ou para baixo. Com essa mecânica, a gente pode mais facilmente explorar a área e pegar alguns itens que exigem um pouco mais de precisão para pegar. Ó, aqui eu estou indo rápido, depois aqui eu desacelerei. Novamente, eu desacelerei aqui para pegar esse caixa de bananas. Aqui eu desacelerei para passar desse túnel com mais segurança. Beleza, peguem aqui o checkpoint e continuem descendo. Aqui eu estou desacelerando, acelerando. E assim segue a fase. A fase que basicamente se resume a isso. Não tem muito mistério em relação a isso. É vocês regularem a velocidade do papagaio para as velocidades certas. Caramba, eu levei dano à toa aí. Caramba, eu fiz besteira aqui. Era para eu ter ido ali em cima, porque ia ter... Espera aí. Eu acho que eu vou ter que me suicidar. Porque eu não devia ter perdido a Dixie naquele momento. Porque senão eu não vou poder pegar naquela parede e pegar o segundo bônus. Esse foi o meu erro fatal aqui. Mas não se preocupem que para tudo tem um jeito. Suicídio sempre resolve as coisas. Caramba, eu estou levando muito dano à toa aqui. Vou até fazer de frente dessa vez. Eu vou vir com a Dixie. Vem aqui, vocês vão para a esquerda e peguem essa parede maldita aqui. E vamos para o segundo bônus. É o segundo e último. Não existe terceiro nessa fase. Aqui o objetivo é matar todo mundo. Matar todos os inimigos que apareceram em meu caminho. É uma coisa bem fácil com os biscoitinhos teleguiados do... Dois quarks. Eu nem precisei utilizar o TNT porque eu... Traquei com ele por trás da placa de proibido. Que é meio que uma rapaça sutil, mas nada muito grave. E temos o segundo Kong. E agora vamos descer com muita calma. Não vou mais ser afabado como eu fui anteriormente. Porque senão eu posso me ferrar. Aqui tem alguns itens. Consegui os itens. Um pouco perigoso aquela minha manobra, mas... Minha ganância falou mais alto. Cuidado com o cachorro maldito. Mata esses malditos aqui também. Bem ali em cima vai ter uma coisa secreta. Tem um barril de G ali. Vocês podem fazer isso bem aqui para conseguir um item extra. Que vai ser uma banana... Uma banana... Uma banana coin. Opa. Acho que essa aqui já é a reta final da fase. Temos aqui um segundo Skawks. Eu nem sei se o nome desse papagaio é Skawks mesmo, porque ele é azul. E eu sei que o Skawks é verde. Então talvez seja um parente distante dele, né? Pega a letra G. Só que eu não peguei a letra O por algum motivo. Eu acho que quando eu peguei aquele atalho especial, eu acabei abrindo mão da letra O. Mas enfim, bem aqui atrás vai ter um apoio para vocês pegarem o item desejado e pronto. Eu peguei duas salas bônus e eu peguei a Hero Coin. E pronto. Vamos agora para Skawks bônus Bonanza. Vamos responder um quiz básico aqui. Com algumas perguntas pertinentes para a nossa vida. Primeira... Primeira sessão de perguntas. Qual o nome dessa área da ilha? É Gloomy Gooch. Primeira sessão de perguntas. Quantas pequenas vespas a vespas gigante se dividiu no chefe da quarta área? Ela se dividiu em cinco vespas menores. Exatamente. Qual o nome daquele Kong que gosta de surf? Que opera o barril voador. O nome dele é Funk Kong. Agora a segunda sessão de perguntas. Qual o nome do nível de floresta que tem o vento soprante? É Gust Glade. Esse eu lembro. Na ilha Kremlin no mapa. Quantas pequenas vespas estão flutuando ao redor de suas colmeias? São três vespas. Eu estou lembrado disso. Qual o nome da ilha Kremlin que você está agora nesse momento? É Crocodile Isle. Exatamente. A terceira sessão de perguntas. Qual destes não é o nome de uma área da ilha que você já tenha jogado? É Crocodile Canyon. As outras duas áreas existem de fato. Mas Crocodile Canyon não existe. Certo. E agora. Qual o nome do seu companheiro peixe-espada? É Enguardia. Você já sabia. Quantos globos de mapa-monde existem nas prateleiras do Kong College? Ou seja, na escolinha da Ring Kong. São só dois. Certo? É. São dois. Consegui três vidas. E é isso. Vamos agora para a última fase. Do quinto mundo. Aliás, quantas fases eu já fiz nesse mundo? Um, dois, três, quatro. Sim, essa fase só tem cinco fases. Ao passo que o quarto mundo tinha seis fases. Então esse mundo aqui é um pouquinho mais reduzido do que o normal. Mas vamos seguindo em frente. Essa aqui é a terceira fase com a temática da floresta fechada. A primeira parte da fase vocês vão estar controlando os Kongs. Mas a segunda parte vocês vão estar controlando a aranha. Deixa eu matar esse desgraçado aqui. Aqui em cima temos coisitas. Será que eu consigo fazer isso bem aqui? Espera aí. É, consegui. Temos aqui mais um ataque. Mais uma coisa. Será que eu estou deixando alguma coisa para trás? Alguma letra K? Alguma letra de Kong? Opa, opa. Será que eu não deixei nenhum barril para trás para me recuperar? Mas acho que não. Enfim, agora não adianta mais chorar pelo leite derramado, certo? Vamos indo por um rio em frente. Olha, fiz um combo bacana aí. Espera aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Não, é muito perigoso. Aqui em cima ia ter um barril que ia me levar lá para cima e para eu ter que pegar um barril verde. Só que eu, como eu estou sem o meu companheiro, acho que isso não é possível ser feito. Então, são águas passadas agora. Pronto, agora sim. A verdadeira parte, o verdadeiro bojo da fase, o verdadeiro cerne. É a parte onde a gente vai controlar a nossa aranhinha favorita. Aliás, não se preocupe com a Irocon. A Irocon vocês só vão conseguir no alvo final da fase. Naquela roleta russa, onde vocês conseguem itens diversos. Um dos itens que vocês podem conseguir lá vai ser a Irocon, exatamente. Tudo que você tem que se preocupar aqui é pegar as áreas bônus, que se eu não me engano são duas. Olha, tem uma coisinha interessante aqui. Vou ver aqui se eu acho mais alvos para eu matar. Você pode usar a teia de ataque de vocês arqueada para cima ou arqueada para baixo. Basta vocês segurarem para cima ou para baixo no direcional antes de soltar a teia de ataque. Isso pode ser útil para vocês atacarem os inimigos sem vocês terem que ficar pulando para regular a altura do ataque de vocês. Aqui em cima temos uma... Barril, uma coisinha. Banana coin. E vamos seguir em frente. Em vez de seguir a direção que essas bananas estão me sugerindo, eu vou ficar na parte mais baixa aqui. Eu acho que pode ter alguma coisa do meu interesse aqui embaixo. Mas eu acho que não. Não tem. Tem uma parede ali dizendo que é a fim da linha. Então realmente eu tenho que ir por cima. Aliás, eu acho que eu me enganei. Essa fase eu tenho um bônus, se eu não me engano. Eu acho que eu... Não estou lembrado qual o segundo bônus. Então deve ser só um mesmo. Caramba, eu estou muito afobado aqui. Vamos matar todo mundo. Vamos matar calma. Deixa eu matar esse cidadão aí. Beleza. Matar aquele cara ali de cima também. É muito bom usar essas... Essas teias arqueadas que eu estou usando. Porque eu não preciso... Sair do meu caminho para matar as pessoas. Posso matá-las de maneira mais eficiente e inteligente. Vamos usar a letra N. Caramba, eu estou arriscado. Porque eu não sabia que tinha um teto aí em cima me bloqueando. E aqui é o seguinte. Vou ter que ir por aqui por cima. Ao mesmo tempo que eu vou matando esses idiotas aí. Eu não posso ir muito baixo. Porque vai ter um cara soltando barris em mim. Então eu tenho que estar a salvo dele. Matar eles. É isso aí. Ó, tá o cara aí. Nota que ele estava soltando um... Uma bola de canhão bem lenta. Você devem seguir essa bola de canhão. Porque essa bola de canhão vai destruir uma parede ali. Que vai dar acesso ao bônus. Tanto que é por isso que tem uma setinha aí embaixo. Indicando que eu tenho que seguir ela. Cadê? Achei? É bem aí. Exatamente. Ah, é que essa aqui é bem fácil. É só vocês saírem andando. Mas não podem pular demais. Se vocês pularem muito alto, vocês podem acabar batendo no teto. E acabar levando dano. Então por isso que eu estou pulando bem baixinho aqui. Só pra ser o suficiente pra eu atravessar isso aqui com segurança. Eu acho que é só isso. Eu acho que essa fase não tem um segundo bônus. A fase aqui é um pouco mais... É... Um pouco mais sucinta em relação a isso. Ela é longa em si. Ela é uma fase relativamente longa. Mas ela não tem muitos bônus pra aproveitar essa longitude toda. Pera aí. Vamos, vamos, vamos agora. Vou fazer um pulo bem preciso aqui. Vai. Já deu um pouco perigoso. Mas eu vou me arriscar um pouquinho aqui. Porque eu sou vida louca. Ah, acho que tem outro bônus. Uma situação semelhante a como eu peguei aquele outro bônus ali. Então eu acho que eu vou fazer isso. Pera aí. Não, dessa vez eu vou ter que ir correndo porque a bola de canhão vai bem mais rápido. Certo? Agora, venha. Agora, venha. Ó, aqui eu posso desviar dela. Deixa ela aí na minha frente. Pronto. Não me enganei. São dois bônus mesmo. Ó, temos o símbolo da Hair. Que é a desenvolvedora desse jogo. Eles resolveram se autopromover nesse bônus aqui. Fazer uma pequena propaganda indireta. Indireta. Product placement. É uma coisa desgraçada aqui. E vamos seguir em frente. Agora, a Hero Coin dessa fase aqui é um pouco mais complexa de conseguir. Porque ela aparece por uma fração de segundo. Olha só. Ela aparece rapidinho. Não dá tempo de vocês reagirem. E aqui em cima tem alguma coisa. Uma... Palão verde. Espera, eu tenho que soltar no momento certo. Putz, grila. Vou ter que vir aqui de novo pra pegar essa maldita. Essa maledita. Bem, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Você sabe como é que pega a Hero Coin. É só uma questão de timing. Timing preciso. Então, entre esse episódio aqui e o próximo. Eu vou pegar essa Hero Coin off-screen. Eu não vou mostrar. Mas, você já sabe como pegar. Então, tanto faz. Então, quando eu voltar aqui depois. Vocês vão ver que já vai estar pego. Vai estar aparecendo ali embaixo. No Web Audio. Já vai aparecer o símbolozinho. Da Hero Coin. Porque eu peguei off-screen entre esse episódio e o próximo. Então, só pra facilitar a nossa vida. E não complicar demais. Porque essa fase é longa. Pra eu ter que repetir ela aqui de novo. Vai ser um chato, né? Vamos logo matar o chefão aqui desse mundo. Só avisando pra vocês, pessoal. Que eu vou pegar aquilo off-screen. Então, não se preocupem. Que eu irei completar o jogo 100%. Apenas... Um pequeno detalhe não será mostrado. Explicitamente. Que é o seguinte, pessoal. Vocês notaram qual é a estratégia desse chefe aqui, né? Vocês têm que matar ele. Primeiramente, ele vai soltar os filhotes dele. Ele vai soltar os filhotes fantasmas. Só que no meio dos filhotes fantasmas vai aparecer um filhote de carne e osso. Que é esse que vocês têm que destruir. Pra poder aparecer o barril aqui, ó. Opa! Fiz besteira ali. Fiz besteira. Fiz besteira. Caramba, eu me... Eu fiz besteira. Eu me afobei. Mas tudo bem. Vamos tentar novamente. Aqui eu recomendo usar o Didi porque ele consegue escalar as cordas mais rápido do que a Dixie. E agora? Pega o barril. E é até bom utilizar o Didi porque ele segura o barril horizontalmente. Então, ele já meio que forma um escudo entre ele e o chefão. Quando o chefão vier fazer a invertida dele. É muito vantajoso fazer isso. Agora é só subir e repetir a dose. Felizmente, esse chefe só precisa de três hits pra morrer. Ao contrário do... É... Do chefe anterior que precisava de seis, ele só precisa de três. Mas dessa vez o barril apareceu do outro lado. Diferente daquela outra vez. Eu acho que o jogo, ele faz o barril aparecer num local aleatório. Pelo menos é o que tá aparecendo aí. O que aparenta ser. Dessa vez os ovos vêm tanto na horizontal quanto na vertical. Eles estão diversificando. Pronto, agora é o último hit. Preparem-se. Aí, mata esse cara aqui. Aí, depois ainda vem mais dois. Ele tá ali na esquerda. Beleza. Matei o desgraçado. Esse aqui deve ser o fantasma daquele primeiro chefe que enfrenta no primeiro mundo, né? Eu bateria daquela vez. Agora voltou o fantasma dele pra me assombrar. Mas não foi o bastante. Bem, pessoal. Isso é tudo. Espero que tenham gostado desse episódio. Vejo vocês da próxima vez. Aqui quem falou foi o Sword Lange. E até a próxima. Falows. Tchau. Tchau. Tchau.